Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de transmissão de movimento circular. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raio, 10 centímetros e 50 centímetros. Supondo que o cilindro maior tenha uma frequência de rotação de 60 rpm, letra A, qual A é a frequência de rotação do cilindro menor? E letra B, qual é a velocidade linear da cinta? Então, de acordo com os dados do problema, esse raio 1 aqui tem 10 centímetros e esse raio 2 aqui, 50 centímetros. A frequência dessa roda maior aqui é de 60 rpm. Ele quer, na letra A, que a gente determine, essa aqui seria o F2, ele quer que a gente determine a frequência do cilindro 1. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a velocidade linear de giro desse sistema é igual. Então, eu posso afirmar que a velocidade linear de 1 vai ser igual à velocidade linear de 2. Então, eu tenho que lembrar que velocidade linear é igual a 2π raio frequência. Se eu substituir aqui para V1 e para V2, vai ficar assim, 2π raio 1 frequência 1 é igual a 2π raio 2 frequência 2. Se a gente cortar os 2π dos dois lados, vai ficar assim, raio 1 frequência 1 é igual a raio 2 frequência 2. Como o raio 1 tem 10 centímetros e a frequência 1 é o que eu vou determinar, o raio 2 50 centímetros e a frequência de 60 centímetros. A gente pode fazer a simplificação do 10 com o 0 do 50. Aí, a minha relação vai ficar assim, f1 vai ser igual a 6 vezes 5, 30 com mais um zero, 300 rpm. Beleza? Então, isso tudo seria a letra A. O que ele está pedindo na letra B? Ele quer a velocidade linear da cinta. Veja bem, como a gente afirmou que a velocidade do sistema é igual, ou seja, a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2, eu posso usar tanto os dados do cilindro 1 quanto os dados do cilindro 2 e vai ter que, obrigatoriamente, dar o mesmo resultado. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu não disse, eu não posso escrever que v1 é igual a 2π raio frequência de 1. Então, eu sei que v1 vai ser 2π vezes o raio de 1, 10 centímetros, a frequência de 1, 300. Só que eu vou botar essa velocidade em centímetros por segundo. Então, eu vou dividir esse cara aqui por 60, porque para passar de rpm para hertz, ou rotação por segundo, eu divido por 60. Então, corto um zero daqui, corto um zero daqui, aí vai ficar assim, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 30 vai dar 600 divididos por 6 centímetros por segundo. Ou seja, a velocidade de 1 vai ser de 100π centímetros por segundo, ou π metros por segundo, que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, eu posso dizer que a velocidade de 1 é 100 centímetros por segundo, ou π metros por segundo. Agora, vamos tentar com a número 2. Então, eu sei que v2 é igual a 2π raio 2, frequência 2. Então, v2 vai ser 2π que multiplica o raio 2, que é 50, e a frequência 2, que é 60 rpm. Vou dividir por 60 para ter hertz. Então, eu sei que v2 vai ser 2 vezes 50, vai me dar 100π, 60 por 61. Então, 100π centímetros por segundo, ou π metros por segundo. E com isso, a gente vê que as velocidades realmente são iguais. Beleza?